Disney Plus ou Netflix? Qual a melhor opção para assistir filmes, séries e documentários? Nesse vídeo, o Melhor Plano faz um comparativo entre os planos, preços e assinaturas da Netflix e do Disney Plus para te ajudar a escolher o streaming com o melhor custo-benefício. Oi pessoal, aqui é a Ivna do Melhor Plano, site que compara planos de celular, banda larga, TV por assinatura e outros serviços, financeiros e de telecom. Pelo site do Melhor Plano, você compara quais planos que estão disponíveis no seu endereço e contrato online. Acesse o site, compare e economize. E nesse vídeo, a gente traz um comparativo entre o Disney Plus e a Netflix para te ajudar a escolher o streaming que tem o melhor custo-benefício. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Vamos começar esse conteúdo, então, falando o que cada uma dessas plataformas de streaming oferece? O Disney Plus é a plataforma de streaming da Disney e o catálogo conta com títulos de sucesso, como Cruella, Malévola, Rei Leão, Doutor Estranho e Avatar. Diferente de outros streams, no Disney Plus não há possibilidade de teste grátis e também não há fidelidade com a plataforma. O catálogo inclui mais de 500 filmes, séries, desenhos e documentários. No Disney Plus, o assinante tem acesso ao conteúdo original e exclusivo da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. O catálogo da Netflix também conta com filmes, séries, desenhos e documentários. E assim como no Disney Plus, não há possibilidade de teste grátis e também não há fidelidade com a plataforma. O destaque da Netflix são produções próprias de sucesso, como lá Casa de Papel, The Crown e Emily em Paris. O Disney Plus está disponível em um plano com a possibilidade de dois tipos de assinatura, mensal e anual. Além disso, também há dois combos disponíveis. O combo Disney Plus mais Star Plus e a novidade que foi anunciada no mês de junho, que é o combo Disney Plus, Star Plus e Stars Play. Em relação aos serviços e recursos, não há diferença entre a assinatura do plano mensal e anual. Já no combo, a diferença é que há inclusão de outros streams. Disney Plus, assinatura mensal, R$ 27,90. Assinatura anual, R$ 279,90. Disney Plus mais Star Plus, R$ 45,90 ao mês. Disney Plus mais Star Plus e Stars Play, R$ 55,90 ao mês. Assistir conteúdo online sem anúncios. Opção de fazer downloads ilimitados do conteúdo e assistir offline. Possibilidade de assistir em até 4 dispositivos simultaneamente. Conteúdo em HD e Ultra HD 4K. Contratação única ou no combo. Compatível em diversos dispositivos, como TV, computador, celulares, tablets e videogames. Group Watch. Recurso que possibilita assistir simultaneamente o mesmo conteúdo em conjunto com outras contas Disney Plus. Não é possível testar grátis antes de assinar. Já a Netflix possui três opções de planos. O plano básico, o plano padrão e o plano premium. Todos com assinatura mensal. A principal diferença entre esses planos é a quantidade de dispositivos que podem acessar a mesma conta simultaneamente e a qualidade de imagem. Plano básico, R$ 25,90. Séries e filmes ilimitados. Acesso por vários dispositivos, como smartphones, computador, tablets e TV. Uma tela simultânea. Plano padrão, R$ 39,90. Séries e filmes ilimitados. Acesso por vários dispositivos, como smartphones, computador, tablets e TV. Duas telas simultâneas. Imagem em HD. Plano premium, R$ 55,90. Séries e filmes ilimitados. Acesso por vários dispositivos, como smartphones, computador, tablets e TV. Quatro telas simultâneas. Imagem em HD e Ultra HD, 4K. Assinatura dos dois streamings pode ser feita tanto pelo aplicativo quanto pelo site oficial das plataformas. No caso da Disney+, quem participa do mercado pontos no nível 6 consegue assinatura sem custo do Disney+, mais Star+. Aqui no canal a gente já fez um vídeo falando sobre o mercado pontos e como que funciona esse programa de recompensas do mercado livre. Se você quiser saber mais é só acessar esse card que aparece aqui no canto direito da tela. Além disso, aqui no Brasil, tanto a Netflix quanto a Disney+, possuem parcerias com operadoras de celular e banda larga. Então vale a pena você conferir se em algum plano esses streams estão inclusos ou com algum desconto. Pelo site Melhor Plano você consegue comparar plano de celular, banda larga, TV por assinatura e quais serviços estão inclusos no pacote. O nosso site é esse que aparece aí na sua tela e também está disponível aqui embaixo na descrição. Vamos então ver agora um comparativo com os principais destaques desses dois streams. Disney+, um plano com duas opções de assinaturas, mensal e anual. Duas opções de combo. Download do conteúdo ilimitado. Compatível com vários dispositivos. Netflix, sete perfis por conta. Conteúdo em alta definição em todas as opções de assinatura. Group Watch. Netflix, três planos com opção de assinatura mensal. Não há opção de combo. Download do conteúdo ilimitado. Compatível com vários dispositivos. Duas telas simultâneas no plano padrão e quatro telas simultâneas no plano premium. Cinco perfis por conta. Conteúdo em HD no plano padrão e Ultra HD apenas no plano premium. No comparativo, a assinatura do Disney Plus tem um melhor custo-benefício comparado à Netflix. O plano mensal da Disney Plus é no valor de R$ 27,90 e o plano básico da Netflix no valor de R$ 25,90. Porém, no plano da Disney, há mais recursos disponíveis, como a qualidade de imagem em HD e Ultra HD, a possibilidade de assistir em mais telas simultâneas e também a possibilidade do grupo watch, onde você pode assistir o conteúdo da Disney em conjunto com amigos e familiares. Já no plano básico da Netflix por R$ 25,90, o conteúdo só pode ser assistido em uma tela por vez e também não há possibilidade de acessar o conteúdo em HD e Ultra HD. Além disso, caso assinante opte pelo combo do Disney Plus mais Star Plus e Stars Play, ele tem acesso a três streamings por R$ 55,90 mensal. Já o plano premium da Netflix é por R$ 54,90 mensal e tem acesso a quatro telas simultâneas. Já em relação a dispositivos compatíveis e período de testes, os dois streamings ficam empatados, pois não há período de teste nem na Netflix nem na Disney Plus e ambos são compatíveis com diversos dispositivos. Porém, antes de escolher, o critério de desempate vai ser o catálogo e as produções exclusivas, já que ambos os streamings contam com conteúdos originais que só estão disponíveis dentro de uma plataforma. E esse quesito é muito pessoal e vai variar de acordo com o gosto de cada um. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o Disney Plus ou a Netflix, pode deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Se você é assinante de uma dessas plataformas, conta pra gente, na sua opinião, qual é a melhor. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho